E é esse, aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, e bem galera, hoje vai ser o spoiler completo de Flames of Destruction, assim como o seu Vale a Pena e Pro Sneak Peek Os spoilers de Flood começaram semana que vem e foi meio que uma semana meio louca, tá ligado? De semana passada pra cá Se não me engano, tudo começou na sexta-feira e ontem meio que confirmaram tudo, né? Demorou um pouco, na minha opinião, pelo standard da Itália e o Guion, mas acabou que a gente recebeu tudo Vou estar aqui mostrando pra vocês, assim como eu acredito que muitos de vocês já viram o spoiler completo E vão poder comentar um pouco sobre a coleção usando seus próprios pensamentos Com relação ao Sneak Peek, talvez eu tenha uma notícia muito triste, é porque não tem nada confirmado ainda Talvez a gente não tenha o Sneak Peek esse final de semana, eu não sei o que aconteceu com a distribuidora O que chegou pra mim é que não teríamos o Sneak Peek nesse final de semana Talvez a gente tenha semana que vem, mas semana que vem você já vai poder comprar a coleção sem o menor problema Sabe? Esse é o negócio Se lojas semana que vem quiser fazer o Sneak Peek, elas vão querer fazer, mas isso não impede o comprador de comprar o booster, tá ligado? Porque a coleção vai ser lançada já semana que vem Antes que perguntem ou vale a pena investir, vai ser semana que vem também Então... é, é um pouco triste, tá ligado? Tipo, a galera que... porque tem uma player base que gosta de jogar Sneak Peek, sabe? E pra eles é um pouco chato não ter Sneak Peek na data e chega... na outra semana eles podem comprar o booster, tá ligado? Fica um pouco meio esquisito, mas enfim, né? Vamos lá Vocês podem ver aqui Eu vou falar sobre as mais importantes, começar pelas Ultras Você tem um Goblin Knetmare ou Troymare Goblin Vocês vão ver eu falando bastante de Troymare Porque tem alguns nomes que eu não pego direito ainda Knetmare do Goblin Trickstar Bala Madonna Iron Dragon Chamaton Out of the Gate Multifaker Element Saber Makani O Mo Legião tá Ultra também Elemental Training Warrior Legs Succession Place Palace of the Elemental Lord E Network Trap Holy No caso, essa aqui é a Trap Holy... Eu esqueci o que ela faz Foi aqui, tipo, não é uma carta relevante Mas enfim Beleza, das Ultras A gente tem Ultras bem bacanas Principalmente com relação ao Goblin Na minha opinião, o Goblin vai ser a Ultra mais cara O que é que é a... Ah, essa aqui é... É ruim isso aqui Você não quer tirar isso O Goblin vai ser a Ultra mais cara Eu acho que ele vai ser uma Ultra em nível Spamook of Knowledge Então, se você conseguir pegar esse Goblin Pelo preço bacana Porque, como eu falei Eu acredito que ele vai ser a Ultra mais cara Recomendo que você pegue um Principalmente se você for jogar Um Nacional com um deck que usa Provavelmente World of Chalice, ABC e Gol São os decks mais relevantes aí pro... Pro Nacional, né? Tipo, com relação ao que vai usar os Trimers Tem um pequeno ponto Que a gente não tem Summoner Sorcerer, né? Que isso impacta bastante a... A viabilidade desses decks Principalmente o Gol Porque, na minha opinião, o Gol Que é um deck... Que ele precisa da... Tipo, ele precisa bastante da Summoner Sorcerer Pra fazer alguma coisa muito decente Ah, mas enfim, né? Eu recomendo que você pegue logo o seu Goblin Também não vamos esquecer que Essa é a última e quarta coleção Ou seja, não vai ter Megateam Ou seja, tudo isso aqui só vai ser reprintado Ano que vem Então é uma ótima oportunidade Você pegar essas coisas de Trimers Já pra... Pensando em investimentos E é por isso que o Vale a Pena Investir Vai ser... Falando muito bem nessa coleção, né? Eu acho que muitos de vocês já perceberam isso Com relação... A Bela Dunno não tem muita coisa que falar Ela... Eu não vejo a utilização dela do Trixer Você tem o Iron Dragon Chamaton Que ele era uma Secret Ultimate no Japão Ele passou pra Ultra agora Ah... Ele não vai ser uma carta boa Porque jogadores bons vão saber jogar por cima disso Porque 99% dos jogadores já estão jogando por cima de... 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 Invoke... De Magnite Então... Pois é Assim tem o Multifaker Que vai ser a segunda mais cara, na minha opinião O Multifaker vai ser usado pelos decks de Altergeist Que estão rodando por aí Que muita gente tem Altergeist Só que muita gente não quer passar Altergeist E eu fico feliz por isso Porque... E eu espero que essa galera que tem Altergeist Vá jogar torneio com esse Altergeist Depois de pegar os Multifakers Eu acredito que, tipo Se o Goblin for uma Ultra de 60 O Multifaker vai ser uma Ultra de 40 É assim ter essa pequena divergência E eu, como falei Eu não acredito que o Multifaker fique muito caro Ah... Eu vou falar... Já já eu falo dos Ortiales Você tem a World Lag Succession Que é basicamente a Monster Reborn Que... Que traz o especial John Link Isso aqui vai ser uma Ultra de 20 reais Eu tenho quase certeza E... É uma carta boa Não me torna mal Você tem as coisas... Tipo, isso aqui que eu falei Isso que é uma Trapioli ruim Então você não quer tirar ela É tipo... É a Ultra ruim Junto com a Bela Madonna Mas enfim Você tem as coisas de Element Saber Element Saber vai ser um deck bacana Eu já testei bastante Element Saber É um deck divertido Mas ele não vai ser um deck meta Ele não vai conseguir competir Com... Do jeito que o formato tá Certo? Então Se você retirar Element Saber Você passa pro seu amiguinho Que tá querendo... Que tá querendo tirar Element... Oh meu Deus Que tá querendo montar Element Saber Porque... Vai ser tipo tudo barato Tá ligado? A Makani Ela é a Search A Makani provavelmente vai ser mais cara O Molejão só usa um, dois Ele vai ser barato Elemental Train Vai ser... Ah sim Tem bit que usa três Tem bit que usa nenhuma Eu por exemplo Tô usando três Mas provavelmente vai ser uma Ultra barata Assim como as Ultras de... De... De execução Sabe? Tirando a Related Eu acho Faz tempo que eu não vejo pra usar Related Aí se eu tenho Palace Só pra ter o Elemental Lógico Vai ser o Campo O Campo talvez seja um pouquinho caro também Tipo, 20 reais Que nem a Makani Mas ainda assim Eu recomendo que você passe Pro seu amiguinho Que tá querendo montar Element Saber Ah... De super raras Ah... Tem algumas supers boas Pra falar a verdade Ah... Você tem as coisas De Elemental Saber Né? O Nalo e a... O Lapawila Você tem... Deixa eu ver aqui rapidão Você tem o... O Elemental Lógico novo Né? Você tem o... Willard Que ficou o nome zoado Você tem o Goku Maceogra Você tem os Nightmares Os Nightmares Phonics E Cerberus Que no caso São os Nightmares Genéricos e bons Que todo mundo vai querer Então... Essas cartas aqui Vão ser boas Por um bom tempo E eu recomendo Que você pegue logo As suas Se possível No Zip Porque esse carinha Que descarta Pra destruir o Spell Trap E esse carinha Que descarta Pra tajetar o monstro Que foi especial No main Monsters Zão e destruir Ou seja Tudo isso aqui É relevante Então eu recomendo Que você pegue E... Você tem o link De Windup Né? Que não tá fazendo Eu vender o Windup Eu queria que eu conseguisse Vender o Windup Né? Mas isso tá foda Você tem Red Reboot Como Super Na minha opinião Essa vai ser uma das melhores cartas Pra você tirar no Booster Tipo Você tirou um Booster Que tem um Super Raro Você vai querer tirar Red Reboot É a mesma coisa de Bosch Bosch você tirava Twin Twister Como Super Raro Então você vai querer Tirar Red Reboot Dessa vez Eu não sei se Red Reboot Vai se tornar Um novo Twin Twister A ponto de ser tipo Um Super de 10 dólares Eu acho bem complicado Mas É bem Interessante A gente ver Red Reboot É uma Super E... Eu recomendo que você pegue As 3 também Né? Se possível comprem Eu não sei que dia A Fênix vai começar A pré-venda Do Flames Mas assim que tiver Eu aviso pra vocês O que mais tem bom aqui De Super? Não tem mais nada De Super Mas tem umas porcariazinha De Rainbow Dragon Que não tem... Tipo Crystal Beast Que não é muito relevante É só isso mesmo Tipo, essas 3 Super São as boas Esse aqui provavelmente Vai ser Super de 5 reais Que vai ser um Super de 10 Por aí, sabe? São Super muito boas E coleções boas Tem Super boas Com relação ao I-Dub Não tem muita coisa De comentar Mas tipo Quem tem o I-Dub Vai querer pegar ele Mas infelizmente O barco ainda tá banido Mas quando desbanirem o barco A gente vai ter aí Ele de volta no jogo Que vai ser todo mundo Alegre A Short Prints Não tem muita coisa De comentar E... Bem As secretas, né? A gente tem 8 secretas Como toda coleção Um pouquinho d'água Ok Você tem 8 secretas Apenas uma dela É ruim Uma dela Vai ser Difícil pra você vender Uma dela Não vai te gerar dinheiro Que é a Super Team Body Force Que é a nova World Premiere Card Tipo, carta exclusiva Pro TCG Essa Infinity É Infinity Transcendence Então não sei Que carta é essa É a carta épica Cabulosa Vai ser a secreta Mais cara da coleção E você vai conseguir Ver dela muito fácil Ible Vai ser outra secreta De 50, 60 reais Você consegue vender fácil Vampire Sucker De 50, 60 reais Você consegue vender fácil Griffon Vai ser a segunda secreta Mais cara da coleção Eu não sei Eu não consigo Prever valores Pro Griffon Mas vai ser uma secreta Bem cara Assim como o Unicorn Se eu não me engano Se eu não me engano O Griffon Você usa um Assim como você usa Um Unicorn Mas o negócio é Todo deck Precisa dos Troy Mares Deck de Link No caso Por exemplo O Invoke De Machinite Ele vai usar Essas carinhas Tá ligado Então vai ser relevante Pra muitos decks Principalmente decks Que vão poder abusar Deles Como deck de Go Que deck Como eu falei ABC Ou Hoje de Alice Por isso vai Certo Então eles vão ser Secretos caras Principalmente A gente chegando Na época do Nacional Já que Como em teoria A nossa coleção Vai atrasar E a galera vai ter o que Deixa eu descer aqui Eu tô olhando O calendário aqui A gente tá dia 25 A coleção vai chegar Dia 4 A galera vai ter Tipo duas semanas Duas semanas Mais ou menos Pra pegar tudo A coleção Abre o bolso E a área E a área Comprar e chegar E Os Troy Mares Vão ser Parte desse metagame Do nacional Então Vão ser Secretos relevantes E o brasileiro Vai querer inflar Esse preço Porque brasileiro Não sabe vender carta Se você quiser passar A perna E o telefone Tá tocando Vocês podem ver Esse barulho Incrível E não Eu não vou cortar isso Eu espero que pare Pelo amor de Deus Eu não quero Desculpa Sério Foi mal Ok Você tem a Ghost Belly E Houghton de Munson Que no caso É a Hand Trap nova Por incrível que pareça Essa vai ser a Hand Trap Mais barata Que a gente vai ter Tipo assim Ela não vai ser Ash Que Ash Quando lançou Era 200 reais Não vai ser Ogre Eu não lembro Tipo Eu joguei no formato da Ogre Eu não lembro da Ogre Sendo uma carta Cara Sinceramente Eu não lembro Talvez ela tenha sido Uma secreta de 100 reais E a Reaper Era 120 se não me engano Quando lançou E a Houghton de Belly Não vai ser isso Ela não vai ser Uma secret muito cara Eu diria que ela vai ser Tipo 60, 70 reais Tá ligado Tipo A nível de secret Por questão de ser colecionável Vai ter muita gente Sentado em Ghost Belly Tá ligado Porque não é uma carta muito boa Dede Cron Foi basicamente a mesma coisa Sabe Então É Tem isso E o Trisbaena Vai ser outro secret Boa Que você vai conseguir vender Muito fácil Porque basicamente Todo mundo vai querer Trisbaena Por mais que Eu não goste muito dele Por mais que eu acho O Trisbaena Uma carta Então Ele vai ser uma carta boa Vai ser uma carta boa E vai ser vendível Como eu falei A única carta não vendível Aqui vai ser O Super Team Body Fight Ah mas Sam Mas eu não consigo vender Vampire Sucker Você consegue vender Vampire Sucker Pra aquela galera Que quer montar Vampire Então vai ser bem bacana Como eu falei A Permanent Essa é É infinita Essa aqui Essa bicha aqui Vai ser a secreta A secreta Mas cada coleção Vai ser provavelmente Nível Evil Matched Porque todo mundo vai querer ela Com relação As raras Não tem muita coisa O que comentar Eu não Não achei Nenhuma rara Assim Meio insana A ponto de ser comentável Porque não tem nada Muito Ah meu Deus Isso é muito bom Não Não tem Tem tipo As coisas de FA Que é tudo raro Mas de resto Não tem mais nada Tipo Tem essa coisa de Vendrite Só que o Vendrite É podre Como todo mundo sabe Aí você tem as comunzeiras Né Você tem todos os links No caso de Construct A Pico Farena E o Madosh São comuns Madosh Quer dizer O do O de Shadow Eu acho É o mais relevante Por questões dele Talvez Fazer a Construct Ser desbanida Né Talvez Porque a única carta Na lista do Shadow É a Construct Então Talvez Né Enfim O que que tem mais de comum Né Você tem Cala de Badegrave Que vai ser um comum Muito boa Muita gente vai querer Passar a Cala de Badegrave Por 5 reais Não compre Cala de Badegrave Por 5 reais Se você não for jogar Num torneio relevante Esse final de semana Nos próximos final de semana Espere Até você tirar isso No booster Tá ligado Porque esse aqui é uma carta De side deck Não é uma carta de main deck E o que tu pode fazer É simplesmente Esperar Porque uma hora ou outra Você vai tirar isso No booster E não vai precisar Gastar aqueles 5 reais Por unidade Não se desesperem Temos Reborn Reborn Que ela vai ser A promo do Sneak E vai ser O comunzeiro também Ela não é uma Reborn Tão boa Porque a gente tem Reborn A gente já tem Reborn No jogo Quem lembra aí Do meu react Pra essa carta Eu falei que Isso é assim insano Só que tipo Na outra lista Eles soltaram Reborn Então isso não é tão insano E também tu tem A Reborn Lá de Link Que ela é muito boa Então Pois é O que tem mais aqui De comum Bacana Eu acho que é isso Não tem mais Tanta comum Assim insana Tipo sem ser O Call of the Grave Reborn Reborn Que seja realmente Boas Sabe Ah obviamente Tu tem o Proton Essa carta Vai quebrar o formato Essa carta Vai quebrar o formato Só vou deixar isso aqui Essa carta Vai quebrar o formato E é isso Ah tu tem O elemento A Malu Quer dizer O Malu E a Aina Que a Aina Tu usa 2, 3 E o Malu Tu usa 1 a nenhum Tipo tem gente Que nem gosta de Malu Eu por exemplo Eu não gosto do Malu Tipo a Aina Eu jurava que a Aina Ou o Malu Ia ser Secret Ou outra Mas ele Eles quiserem Deixar as coisas E elementos Sempre tudo barato E tu tem Uma Comum Muito boa Que é o Gouk Ocne Strat Que essa carta Ela Ajuda muito O Gouk Muito mesmo Mas infelizmente Não tem Summoner Sorceres No formato Então Quebra um pouco Isso Tá ligado Porque tipo Tu pode trazer ele Com o Zod E linkar Para o Link 3 E continuar jogando Tá ligado Isso é bacana É Mas não tem Summoner Sorceres No formato E quebra bastante As pernas do Gouk Mas enfim Vale a pena ser Snake Vale Vale muito a pena Ser pro Snake Se tiver Na data Eu não recomendo Que você vá jogar Snake Peak Semana que vem Tipo Dia 4 Porque tipo Dia 4 Você pode muito bem Comprar os boosts E comprar os boosts E jogar o torneio Já com as cartas Porque você pode É só você No site da Konami Que tem isso Até mesmo isso Ainda aqui Norte América Dia 4 de maio Tipo No momento que a coleção Lança No território americano Tipo No mundo Você pode usar a coleção Então É E bem cara Essa coleção Tá muito boa Acho que tá Algo que todo mundo Esperava E talvez Aquela opinião De tipo Se tivesse as coisas Se tivesse lá Link de Volk Ou a Cherubin Se tivesse Needle Fiber A coleção Ia ficar mais insana ainda Então eles preferiram Eles deixaram guardar Pra uma próxima coleção Isso foi justo Porque Cybernetic Horizon É uma coleção Meio bosta Então Né Então tá Vá pro Snake Peak Pega essas coisinhas bacanas Pega o seu Goblin Pega essas coisas De Trimera Guarde pra vocês Que joga Pra ter né Sempre seus Seus Nightmare guardado Eu Samber O que que eu vou fazer Cara Eu vou Eu não vou comprar nada Por enquanto Eu vou esperar Até o final de maio Pra poder comprar minhas coisas Porque Apareceu uma oportunidade Pra mim Tipo Eu posso ganhar bastante coisa Então Eu vou esperar Pra guardar Um dinheirinho Pra chegar em maio Comprar minhas coisas Porque Até porque Eu não vou jogar o Nacional Eu vou pro Nacional Mas não vou jogar Então Mas o que que eu vou fazer Em teoria né Eu vou Caso eu não conseguir As coisas que eu quero Eu vou pegar Os Element Sabers Eu queria muito Montar o Altergeist Só que Eu não tenho nada De Altergeist Mas quando eu tenho Tipo é um nível 4 E um nível 1 E tipo Eu consigo Me livrar Dos nível 4 Mas eu não consigo Me livrar dos nível 1 Então tipo Se você tiver O Altergeist Nível 1 E quiser me passar Eu aceito A gente pode negociar Mas como eu falei Eu vou montar os Element Sabers Porque pra mim Um deck muito massa Da Super Raiders Eu vou pegar Um End Up Só pra poder Viver o meu set E também vou pegar As coisas de Element Saber Assim como Obviamente Eu vou pegar 3 Red Reboot E se possível Eu vou pegar Mais Red Reboot Eu acho que Vai ser uma carta bacana Pra investir E o As coisas de Secret Cara Tipo assim Eu não vou correr atrás Porque vai ter Tudo muito caro Principalmente por causa Da Infinity Mas Se eu pegar Vai ser Alegria E tá ventando aqui E das Raras E das Comuns Não tem muita coisa Sem ser Cala de Bada Grave Que eu vou pegar E da Shadow Construct Porque eu tenho Um deck de Shadow Mas enfim galera Eu queria agradecer A todos que assistiram O vídeo agora Se possível Dá aquele like maroto Porque ajuda Em mais a divulgação Do vídeo e do canal E assim como eu falei Que no momento que tiver A disponível na Phoenix A pré-venda do Flames of Destruction Eu vou avisar pra vocês E eles já começaram A colocar os preços Aqui das coisas De Do Ataspec 7 E se eu não me engano Eles também vão colocar As coisas Do Layer Of Darkness É só carregar aqui E eles vão ter as coisas De Starpack Friends Também ainda Se eu não me engano Eles vão ter Uma Altergeist Nível 4 E eu queria muito Que meu computador Carregasse Pronto aqui Eles vão ter coisa Na verdade Do estrutural Vocês podem ver aqui Eles abriram 16 estruturais Então se você quiser Pegar uma coisa Vai em frente Deixa eu ver se ainda tem O campo Layer Of Darkness Deixa eu Aqui maior preço Provavelmente não né Já é Já com medo Não ainda tem Layer Of Darkness Então você pode pegar O Core 7 Me baratinho Então Você pode pegar Tipo 10 Isso aqui 9 Da 19 19 vezes 3 É Dá pra pegar Tipo As coisas Pra um preço bacana De 80 reais Pega tudo Tipo Da própria coleção Mesmo Pegar o vírus Também É Tá valendo a pena No Starpack Eles vão ter Uma Mario Land Eu não sei Se eles vão abrir Mais Starpack Mas enfim Quando chegar As coisas Eu aviso Pra vocês Valeu Falou E até Até mais Tchau Obrigado.